Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, então bora lá! Eu sou Henrique, sou nutricionista com especialização na área da nutrição clínica e esportiva. Esse vídeo aqui, que é uma videoaula, é sobre microbiota intestinal relacionando-se com o cérebro e comportamento. Ou seja, a influência da microbiota intestinal no cérebro e também, portanto, no seu comportamento. E aí eu peço para você, antes de mais nada, que você já deixe o seu like, garanta o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é um conteúdo de qualidade que eu estou trazendo e eu preciso do seu retorno, então faça isso para mim, eu agradeço. Faça parte do canal também, se você ainda não faz parte. Aqui embaixo tem o botão vermelho, inscrito, inscrever-se, clica, garanta sua inscrição. E do lado do inscrever-se tem o sininho, ativa o sininho e seleciona a opção Todas as Notificações, para que literalmente você receba uma notificação toda vez que eu libere algum conteúdo novo por aqui. Bom, esse conteúdo aqui que eu trago sobre esse assunto, ele é baseado em um artigo científico, então eu deixo aí na tela para vocês que se interessarem, ou pelo menos a nível de mostrar de onde eu tirei parte das informações que eu vou compartilhar aqui, foi nesse artigo científico aí de 2012, então está aí uma referência sobre este assunto. E aí eu vou trazer para vocês agora um esqueminha que eu montei, que é baseado nesse artigo. Então, nesse artigo eles trazem lá explicações sobre esse assunto, inclusive algumas imagens, então eu fiz uma síntese, um resumo nesse esquema que eu vou mostrar a seguir. Percebam, aí vocês têm na imagem representando o intestino humano. E aí vocês têm, agora que aparece aí, o epitélio intestinal, então toda essa barreirinha que tem aí é representando o epitélio intestinal, uma camada do seu intestino. Essa parte aí mais colorida, cheia de bastõezinhos, é representando a microbiota intestinal, ou seja, a microbiota intestinal é onde está a parte interna do intestino. E basicamente, para familiarizar você aí com o conceito de microbiota intestinal, isso refere-se ao fato de que no intestino existe micro-organismo, na verdade no plural, micro-organismos, especialmente bactérias. Então, esse grupo coletivo aí de vários micro-organismos, várias bactérias, inúmeras bactérias, para ser mais específico, a gente chama isso de microbiota intestinal. E aí, o vídeo é sobre isso, a influência da microbiota no cérebro e, portanto, no seu comportamento. Então, por isso que eu já trago essa parte aqui do intestino já ilustrado. Agora, isso daí, a microbiota, ela vai influenciar no cérebro, que é a proposta aqui do vídeo. A diferença do que vai vir a partir de agora são as explicações de alguns exemplos que eu vou dar aqui do como que essa influência ocorre, de que forma, né? Mas, antes de mais nada, essa influência ali na região cerebral vai estar impactando, por exemplo, no humor do indivíduo, na questão cognitiva, ou seja, na cognição, e também na parte da emoção, no sentido de que você pode alterar a perspectiva da pessoa ali naquele dia, né? Se a pessoa vai estar mais alto astral, uma pessoa mais deprimida, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais paciente ou com menos paciência. Então, o como você vai estar no seu dia, se você vai estar bem ou mais para baixo, acredite, isso daí pode ser influenciado pela sua microbiota intestinal. E aí, para que você entenda o que eu vou explicar a seguir, é importante que fique claro isso, que existe uma comunicação entre o eixo intestino e cérebro. Essa comunicação é de via dupla, ou seja, o cérebro pode causar liberação de, de repente, substâncias, hormônios, e isso vai impactar o seu intestino, a sua saúde intestinal, e o inverso é recíproco. O que acontece lá no intestino, a depender do que você come, a depender da sua composição de microbiota intestinal, exemplo, se você tem mais bactérias boas ou mais bactérias ruins, então, o que acontece no seu intestino, na sua microbiota intestinal, também vai impactar, vai interferir no cérebro. Então, esse eixo intestino-cérebro, ele é de mão dupla. O que acontece em um, interfere no outro e tá. Só que aí, no caso, a microbiota influencia no cérebro, como a gente veio vendo. Um exemplo de como é que isso pode acontecer vem agora. A depender do que você esteja estimulando no seu cérebro, por conta do tipo de microbiota que você tem, você pode, de repente, ativar o eixo AHPA. HPA significa, né, H de hipotálamo, P de pituitária, ou ainda também, né, a hipófise, e A de adrenal ou suprarenal. De forma mais direta, hipotálamo e pituitária são glândulas, né, elementos do seu corpo que estão presentes, no caso, no seu cérebro. Já a adrenal ou suprarenal, literalmente, ela fica, né, ali, acima dos rins. Então, quando você ativa esse eixo HPA, você vai estar estimulando o hipotálamo, que, por sua vez, vai liberar um hormônio, né, o sinalizador para a pituitária, e, consequentemente, vai também, depois, estimular lá na adrenal, por exemplo, na região do córtex da adrenal, a liberação do cortisol. E aí, esse cortisol, nesse caso aqui, tá, gente, é um exemplo de um tipo de consequência e de que forma, portanto, né, a microbiota influencia no humor, na cognição, na emoção. Ou seja, de que forma a microbiota intestinal influencia no cérebro e no comportamento. Então, isso aqui é um exemplo de como é que pode acontecer essa influência. Por quê? Uma vez que você libera o cortisol, é claro que, né, tudo vai depender da forma em que ocorre essa liberação. Se ocorrer de forma muito intensa, e isso é de forma crônica, o cortisol pode causar efeitos negativos. Basicamente, né, o cortisol, ele é conhecido como hormônio do estresse. Então, só por aí, a gente já consegue fazer uma associação de que essa pessoa, de repente, liberando muito cortisol, que se iniciou tudo lá por conta, de repente, de uma microbiota intestinal desfavorável, pouco saudável, então, como consequência, ocorreu o aumento de liberação de cortisol. E aí, justamente, né, como sendo aí um hormônio conhecido como hormônio do estresse, a gente já pode fazer essa ligação com o estado emocional dessa pessoa. Essa pessoa, liberando muito cortisol, de repente, vai ser aquela pessoa, literalmente, mais estressada, com menos paciência, que vai ter mais chance de sentir dores pelo corpo, por exemplo, dor de cabeça. Então, isso é ou não é, literalmente, um exemplo de mostrar que a sua microbiota intestinal pode interferir no seu humor, na sua atividade cerebral e, portanto, modificando o seu comportamento também. A forma como você vai estar ali no seu dia a dia com as pessoas, no seu trabalho. E isso, obviamente, traz um impacto, tanto o impacto social, porque se você é uma pessoa mais estressada, com menos paciência, traz um impacto negativo, né, no seu âmbito social, de repente, também no seu âmbito profissional, mas também traz um impacto negativo para a própria pessoa. Porque uma pessoa estressada, ela traz prejuízos à sua própria saúde. E, só para dar mais uma aprofundada ainda mais sobre essa questão da importância da alimentação, perceba, se você se alimentar bem, de forma saudável, você vai estimular a ação de bactérias boas, bactérias probióticas, na sua microbiota intestinal. Você pode, por meio também da ingestão de fibras prebióticas, né, juntando fibras prebióticas com essas bactérias probióticas, você pode promover a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vão ter impactos, por exemplo, de outros tantos, né, mas um impacto possível é que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles podem acabar ajudando na síntese de uma citocina, chamada interleucina 10, que tem ação anti-inflamatória. Ou seja, a depender do que você come, a depender se você tiver uma boa saúde da microbiota intestinal, nesse caso, você pode estimular para que haja ação anti-inflamatória no seu corpo, ao invés daquela outra via toda que eu expliquei, que geraria, na verdade, inflamação. O que eu estou falando agora é que você pode fazer com que a sua microbiota intestinal, ao invés de gerar inflamação, que ela gere processo anti-inflamatório. E aí, tendo esse processo anti-inflamatório, você vai justamente favorecer para que você tenha, então, um melhor controle e equilíbrio da sua saúde cerebral, da parte cognitiva, da parte também, né, do seu humor, para que você não seja uma pessoa inflamada, com dores e com um corpo estressado. E aí, portanto, uma atividade anti-inflamatória é justamente interessante. E aí, você vai estar estimulando processo inflamatório ou processos anti-inflamatórios? Tudo vai depender muito do quê? Da composição da sua microbiota intestinal. A depender da composição da sua microbiota intestinal, você vai estimular inflamação ou você pode estimular anti-inflamação. E aí, repito, uma das coisas que vai contribuir para controlar a sua microbiota intestinal para um caminho ruim ou para um caminho bacana é o que você come. Espero que você tenha entendido aqui, né, a mensagem desse vídeo. Deixe seu joinha se você não havia deixado. Comente aqui se você gostou, se você ficou com alguma dúvida ou simplesmente, se você quiser fazer algum adicional aí sobre o assunto, deixe aqui a sua participação. Deixe as minhas redes sociais na tela. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente vai se interessar com essas informações. Então, compartilhe e leve este vídeo adiante. E um recado importante, tá? Esse vídeo aqui, ele está sendo feito e vai ser liberado com antecedência para os membros do clube do meu canal no YouTube. Aqui embaixo, você encontra o botão Seja Membro ou ainda na descrição, você encontra também o link. Então, uma das vantagens é essa, no caso, né? De mensalmente, eu preparo um conteúdo especial e libero no início do mês, ou seja, com antecedência, para os membros do canal. Então, esse vídeo aqui é um exemplo disso. Ele está sendo liberado com antecedência para quem for membro. Só cerca de três semanas depois, mais ou menos, é que eu libero para todo mundo. Então, se você quiser receber esse tipo de vantagem, de conferir mensalmente, com antecedência, um conteúdo diferenciado e especial, seja membro agora. Na descrição também, tá? Eu tenho um curso online, que aí é para todo mundo que tiver interesse. Então, acessa aí. Obrigado por ter me assistido. Até o final, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo.